O que mais é que o centro do infinito está pronto? Eu nem quero saber. Se depender de nós, essa conta nunca vai fechar. Aprendendo, errando, acertando, jogando a nossa arte no mundo, há muito o que fazer. Podemos dizer que o quator será infinito? Será que os grãos de areia são infinitos? Será que as estrelas do céu são infinitas? Não sei. Talvez se a gente contasse, saberia. Mas quem disse que a gente tem contato? A gente nasceu para cantar. E esses 35% foram apenas o início desse trabalho que você sempre sonhou, Marina. Que você fez com a sua mulher dar um prazer na sua vida. Senhora Maria sempre foi muito generosa. Ela lutava pelas mulheres. Ela lutava pelo sertanejo. Ela partilhava pelo nosso valor no mercado. Ela tinha que ter sido uma vida muito forte. Nas patroas, ela se posicionava no meio porque ela abraçava uma arma da luta. E só uma parede muito grande para ajudar a construir a história de outras mulheres. Ela era aprendizado, ela amou, ela inteligência. Ela era a pura arte. Ela nos apresentava um dos anos a mais a música. Ela sempre gostou de nós. Nós nunca tínhamos perdido alguém tão importante na vida. E nós nunca esqueceremos de você, Marina de Mouraça. E vocês são papais de esquecer? É! Nunca esqueceremos! Uou, Jair! Música Música